Quero a sua opinião. É golpe ou não é o semipresidencialismo adotado nas próximas eleições dessa maneira? Eu acho que é um fetichismo com a ideia de plebiscito. Eu acho que o plebiscito não elucida grandes questões, não. E você coloca temas altamente técnicos para a população decidir. Veja o que foi a discussão do Brexit lá na Inglaterra, quantos detalhes, quantas coisas importantes, mas que passavam longe da população, tomam uma decisão sem saber direito o que estão escolhendo ali. Então, acho que é uma discussão que tem que se dar acima de tudo no legislativo mesmo, no Congresso mesmo. Agora, golpe não, não é golpe. Se for votado, se for se julgarem que realmente é o sistema superior, ele traz uma grande vantagem. Você vai ter um presidente menos instável. Olha a situação esdrúxula que a gente está vivendo, em que parece que segunda metade de mandato é ficar discutindo impeachment, só até a eleição seguinte. É muito ruim isso para o país. Eu acho que o semipresidencialismo seria um caminho para tentar amenizar isso. Nesse sentido, eu estou com o Sakamoto. Mas eu também vou dizer, eu não sou um grande defensor, eu estou querendo a discussão. Acho que discutir isso, não, não tem nada de golpe. Discussão é importante e também estamos de acordo. Me parece, talvez, a solução, o problema mais profundo atrás de tudo isso, seja o que pode ser mudado sem discutir a forma de governo brasileira, que é a quantidade de partidos. Talvez o semipresidencialismo, mas com esse número de partidos que a gente tem agora, desce os mesmos problemas, a mesma instabilidade. Então, a gente precisa reduzir os partidos, coisa que, se a gente apenas deixar a cláusula de barreira operar, a gente já vai começar a fazer. O problema é que parece que está cheio de propostas justamente para se amenizar, para enfraquecer, para criar exceções à cláusula de barreira. Isso, para mim, seria o grande golpe contra o progresso político do Brasil. Então, vamos lá.